Música Amigo assinado da TV Brusque, estamos voltando com o programa Estúdio Mais, o programa de Irlei Silva. Hoje trazendo os vereadores Marcos Deichmann e Nilson Pereira. O Marcos é vereador que é de oposição e o Nilson faz parte da bancada de situação do governo Dr. Jonas Iarivec. Um prazer tê-los aqui no programa. Pediria que, acho que o mais novo, né Nilson? O mais novo que começasse, até porque ele já conhece de microfone, ele é cantor, é comunicador. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo espaço aí. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado a todos que nos assistem. O que você quer que eu... Não, nós já vamos, eu só estou querendo a tua apresentação inicial, vamos ao Nilson Pereira também, né? Isso é um prazer tê-lo aqui no programa, tudo bem? Muito obrigado, amigo de Irlei, e a todos os amigos que nos acompanham. Bom, eu quero começar esse programa com aquela polêmica da ambulância. Você já foi lá na Rádio Cidade, conversou comigo, lá no programa Rádio Revista, tem matéria aí nos meios de comunicação. Eu penso que, de certa forma, surgiu um debate em cima disso. Primeiro em relação à matéria, da forma como ela foi colocada no site, como foi colocada na rádio, e depois a repercussão dela nas redes sociais, enfim, de uma forma geral. O que você tem a dizer sobre isso, o Daishman? Sobre o fato de dois vereadores terem, entre aspas, mediado uma situação que, naturalmente, poderia não precisar da mediação dos vereadores da forma como foi configurada, e, sim, que o cidadão tivesse acesso àquela ambulância sem necessitar fazer um telefonema. Bem, Irlei, como a gente já explicou, ontem eu até mencionei no pronunciamento da Câmara a respeito, foi uma situação assim que eu e o Nilson estávamos numa confraternização, a gente se encontrou lá, como nós, no mesmo estabelecimento, e eu recebi uma mensagem no WhatsApp da filha desse paciente, desesperada, chorando, até mostrei para você o Aldo, não vou aqui citar nomes e nem expor a família, mas não há desespero, assim, de que o pai dela necessitaria de uma ambulância, ou algum transporte especial para que pudesse transportar ele do hospital até a residência. E, realmente, até mandou imagens para mim, para ver a situação do pai dela do jeito que se encontrava, e, realmente, não tinha condições de ser realizado o transporte num carro particular. Então, pensei, o que eu vou fazer agora? Então, assim, eu acho que a Secretaria, talvez, no momento, não estava disponibilizando o transporte para pacientes que recebem auto do hospital. Só que, realmente, é um caso específico, um paciente idoso, totalmente debilitado, sem condições nenhuma de estar sentado no banco de um carro particular, com certeza necessitaria desse transporte. Em onde, como nós estávamos no mesmo lugar, conversei com o vereador Nilson, disse, ó, Nilson, eu mostrei para ele, ele disse, não, vamos tentar ligar para alguém lá para ver se a gente consegue resolver essa situação, que era uma situação de urgência. Então, prontamente, a gente ligou, ligou para o vice-prefeito, ligou para o secretário de saúde, que hoje é o responsável pela pasta, que é o doutor Humberto, e também, até para o chefe do gabinete lá, que é o Dirceu, também para a gente tentar, de vez, resolver essa situação. Inclusive, a família já tinha ido uma vez, ou ligado, para a policlínica, para solicitar o transporte, e, na verdade, foi negado, porque eles falaram que esse tipo de transporte não seria feito, e eles ficaram sem saber o que fazer. Então, a gente ligou para saber como é que a gente poderia proceder nessa situação. O doutor Humberto falou que, realmente, essas questões aí de alta não eram feitas, né, mas que iam tentar resolver essa situação devido ao estado que se encontrava o paciente. Só que, nesse meio tempo, eu acho que até eles foram pessoalmente na policlínica, até conversaram com a enfermeira lá, que a enfermeira até viu a situação também, e, prontamente, foi lá, conversou com o motorista da ambulância, e conversou com ele e convenceu ele a fazer esse transporte nesse meio tempo. Tanto é que, mal, a gente ligou, e aí eu fui retornar, ó, vai ser, não, a gente já está resolvido, nós já estamos em casa, obrigado, mas a enfermeira conversou. Então, não sei se foi a nossa ação ou a bondade e a ação da enfermeira que estava lá de plantão naquele momento. Mas, de qualquer forma, o problema foi resolvido. Tanto que, sentindo essa necessidade, porque não é só nesse caso, vários casos de pacientes que recebem alta do hospital hoje, eu trabalho lá, sei como é que é, não tem condições de ser transportado num veículo particular. Então, também apresentei o requerimento ontem, a respeito, para que se pudesse disponibilizar a ambulância 24 horas, para casos específicos, até para a ambulância não virar táxi, né, porque a gente sabe que também há um abuso, né, quando se libera algum serviço. Então, em casos específicos, espero que o governo acarte essa ideia, né, que se coloque à disposição da comunidade, e há casos, né, que terão que ser avaliados e prescritos por médicos, né. Não, esse paciente necessita mesmo de transporte especial, então esse vai ser feito, né. Inclusive, o que me deixou, assim, foi que na quinta-feira ele também precisou de serviço hospitalar, e na quinta-feira foi feito o transporte. Na quinta-feira foi acionado o pessoal da ambulância, foi feito o transporte normalmente, e na sexta-feira já disseram que não podia mais, então ficou uma questão duvidosa, assim, né. Então, pode ou não pode? Mas a questão, a minha questão era resolver aquele caso urgente naquele momento, né, se fosse um caso que não houvesse necessidade, que fosse só um capricho, com certeza nós não teríamos feito a intervenção ou ter ligado diretamente, porque eu acho que nós somos representantes da comunidade, né, da Câmara, e nós é que temos que fazer essa ponte entre a comunidade e o governo, porque você já foi vereador e você sabe que os primeiros a ser cobrados são os vereadores. Então, se nós não tivermos a liberdade, desculpe, a liberdade de estar conversando com os responsáveis para que se tome uma atitude para resolver o problema urgente do momento, então eu não entendo qual é a nossa função lá dentro. Então, eu não vi, não vejo isso como tentar facilitar, ou como uma advocacia administrativa, que foi uma coisa que foi posta em dúvida, né, até pela imprensa, mas não culpo também, né, num momento a gente fica assim porque a gente tenta fazer um ato de bem para o cidadão e de repente a nossa conduta é colocada em dúvida. Mas depois pensando, até conversei com o vereador Nilson, que na verdade o pronunciamento dele na Câmara, naquele dia que ele falou a respeito, foi no intuito de dizer que nós estamos aqui para nos ajudar, que nós não estamos aqui para ficar contra um ou outro, para ficar fazendo jogo político e tudo mais, né, então ele colocou lá na Câmara que, ó, o vereador Marcos pediu minha ajuda por causa de um paciente, então eu não tenho nada contra ele pessoal e nós não devemos levar a questão pessoal, nós vamos discordar de várias coisas, né, Nilson, nós temos ideias diferentes, temos ideias iguais também, só que isso é lá dentro da Câmara de Vereadores, só que quando for para batalhar por uma situação que vem de encontro à necessidade da nossa comunidade, eu acho que nós temos que nos unir os 15 e realmente lutar, né, para que a comunidade tenha benefícios, né, tanto é que agora fiz o requerimento, serviu de exemplo, né, eu acho que se, e essa questão que ficou não explicada na Câmara nesse momento, é que levantou essa questão, poxa, né, nós não explicamos a situação no momento, é pouco tempo para a gente falar, então com certeza gerou essa dúvida, mas também depois da sessão existe um espaço para que a imprensa possa entrevistar e ter os esclarecimentos dos vereadores, e não foi feito, né, então eu vi com uma certa maldade, mas também como levantou uma questão duvidosa, até para abrir os olhos, né, de muita gente, e até para nós mesmos, né, para tomarmos cuidado até com essas questões, para que quando nós, quando a gente, para que quando a gente aja, de alguma forma, que tenha que dar explicação também, né, então não vejo maldade, a gente está respaldado pela legislação, até comentei sobre os artigos, né, ontem na entrevista na rádio, então eu não vejo problema nenhum, né, e a gente está se unindo para agir em prol de um caso urgente, ou emergência, né, que possa acontecer, principalmente em relação à saúde, inclusive a situação desse paciente era tão crítica, que isso, a questão do transporte aconteceu no dia 19, e, né, que foi na sexta-feira, e durante essa semana que passou, ele veio a falecer, então ele já estava, né, num estado clínico de saúde, então eu não vejo por que não ajudar um paciente dessa forma. Só para saber também a opinião do Nilson, a respeito desse caso, que essa visão que teve o Marcos aí, em relação ao tema, é muito mais de que julgar a ação dos vereadores, que foi mostrar, como disse mesmo o Marcos, que ali, nesse momento, é para se ajudar, visando sempre ajudar a comunidade, né, mas mais do que isso, verificar um problema que tem que ser resolvido, né, Nilson? Tranquilo, eu quando senti o vereador Marcos, que ele veio conversar comigo, eu vi a preocupação, o desespero que ele estava no momento, e a gente até estava entre amigos, né, e era um, até um horário meio avançado, quando ele falou, eu fiquei no primeiro momento, né, disse, olha, vereador, vamos tentar aqui, o que a gente, vai ser mais fácil para a gente fazer, e depois ele me passou um áudio, aí que aquilo me tocou, o desespero daquela filha, daquele pai, naquele sofrimento. E nós, que ocupamos cargo público, estamos arriscados a isso, nós tínhamos duas decisões, ou não fazer nada, nós iríamos pagar o preço por ser omisso. Isso jamais vai acontecer, enquanto que eu estiver na Câmara de Vereador, ou em qualquer órgão, ocupando aquele espaço. Aí eu senti que, a gente deveria ter feito alguma coisa, aí a gente ligou, já era umas 10 horas da noite, o importante é que foi resolvido. Eu senti, eu naquele momento, eu me coloquei um familiar meu, ou um parente meu, ou um amigo, ou qualquer pessoa, ou todas as pessoas que foram contra o vereador Marcos, se eles fizessem uma reflexão, e colocasse, se fosse um parente, um pai, alguém familiar deles, com certeza eles iam tomar essa decisão. Tanto é que você já entrou com o requerimento, vereador, e vai ser aprovado, e não vai acontecer. Tem que existir uma polêmica, para sair do papel. É, eu penso que esse é o tema mais importante, é baseado nessa informação, nesse caso, buscar uma solução para outros que, eu não sei, eu imagino que tem outros casos assim, você que trabalha no hospital, Marcos, que acontece uma situação semelhante, ou seja, de entrar em contato com o poder público, e não se disponibilizar a ambulância. Qual é a regra dessa situação? Você já tomou conhecimento disso? Não, na verdade, como foi tudo muito recente, assim, até marquei uma reunião com o secretário de saúde, até para discutir a respeito, né, então, assim, existem casos que, transporte de hospital para hospital, isso é feito, inclusive a ambulância está disponível para o hospital Zambuja também, quando a gente telefona diretamente para o motorista, e ele faz esse transporte. Só essa questão de pacientes de alta, de levar o paciente de um hospital para casa, é que fica na dúvida, isso pode ser feito? Não pode, né, então, eu acredito que deveria ser feito, em casos específicos, sim, até para não, como eu falei, a ambulância não vira táxi, porque daqui a pouco, o cidadão pode, né, chegar até o hospital, e consultar, né, se for liberado para todo mundo, você sabe que tem pessoas que acabam se aproveitando da situação, aí não quer voltar de táxi para casa para não, para não ter que gastar dinheiro, e, né, ou não tem condições, sei lá, não tem carro, e acaba acionando a ambulância, sendo o cara de ambulância, tá andando normalmente, né, pode se locomover, então, nesses casos, eu acredito que não há necessidade de, de estar se acionando o serviço de transporte público, mas para casos específicos, com certeza, e há muitos, certo, de lei, porque, assim, ontem, quando eu estava em entrevista na rádio, você viu o tanto de ligações que nós recebemos, inclusive, houve umas ligações lá, que, que até falaram, meu pai está na mesma situação, sempre que eu preciso, eu não consigo, não tem como, né, hoje, também recebi, parabenizando pelo requerimento, porque eles também estão, estão na mesma condição, então, é complicado, assim, a situação, isso, esse caso serviu de exemplo, né, de um alerta, para que a gente, né, Nilson, para que a gente possa agir, né, em prol de todo mundo, tem coisas que, às vezes, a gente acaba não sabendo da situação, de como se encontra, então, acontecem esses casos específicos, que a gente tem que intervir, às vezes, né, pela urgência, pela emergência, só que, com certeza, serve de alerta, para que a gente possa estudar essa situação, e ver a necessidade, e também poder implantar, para que todos se beneficiem, essa, essa é a nossa função, na, na Câmara de Vereadores. Estou conversando com os vereadores, Nilson Pereira, e Marcos Daix. Intervalo, depois do intervalo, a segunda parte aqui do programa, Estúdio Mais, programa de Irley Silva, na TV Brusque. É o programa Estúdio Mais, programa de Irley Silva, com o vereador Marcos Daixman, e o Nilson Pereira. Ô Nilson, eu vou começar contigo, inicialmente, você está aí, no lugar do Queca, né, o Queca está afastado, por uma questão, de saúde, e, não se tem ainda, uma definição, de quando ele volta, ou já está definido? Olha, ele está com, até dia 30 de julho, ele está com licença, eu estou ocupando o lugar dele, até dia 30 de julho, mas, o que é que a gente está torcendo, é um bom camarada, um amigo, um grande vereador, e, com certeza, ele está voltando, e vai ocupar os espaços. Ô Nilson, na Câmara, você tem se caracterizado, né, a primeira vez que você tem uma passagem por lá, como um vereador mais, eu vou usar uma palavra, enérgico, em relação a alguns comentários, inclusive, já teve até uns atritos, na tribuna, eu me lembro, uma com o Paulinho Sestrem, não sei se já teve com você, Marcos, acho que não, ou com outro, mas com o Paulinho, eu lembro que foi, mas essa é uma característica tua, você acha que isso vai continuar até 30 de julho? Com certeza, Dirley, a gente está lá, a gente vê as coisas, a gente tem que defender, cada um tem o seu ponto de vista, a gente não pode ser omisso a nada, eu gosto, de quando tem as coisas, defender, falar, é o papel nosso, correto? A gente não vê coisas assim, hoje a gente está com uma administração, do Dr. Jonas, acredito na administração do Dr. Jonas, do Ari, é um início de administração, pegando aí, depois de um período, meio negro, e eu tenho convicção, que vai ser uma grande administração, então, eu penso também aos vereadores, um pouco mais de paciência, porque tem momentos assim, é tudo para a hora, são apenas cinco meses de gestão, e vai acontecer muita coisa, e o mais importante, que eu vejo nessa administração, e tenho certeza, o que está acontecendo hoje no Brasil, de roubo, podemos aqui ter uma administração, não de grandes obras, não, mas na saúde, na educação, e o que é mais importante, a nossa cidade, vai ter assim, uma imagem, uma cidade, que vai ficar muito tranquila, sem, 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 sem roubo, sem essas coisas, que vieram acontecendo, esse desmando, que está acontecendo no Brasil, nós vamos passar, quatro anos, sossegado, e Brusque vai crescer, e já está caminhando, essa, essa discussão nossa aqui, com, em relação a ambulância, já pode mostrar, que o nosso prefeito, nosso vice-prefeito, os nossos secretariados, a equipe toda, quer trabalhar, e nós vamos trabalhar, não importa qual é o partido, não importa, nós vamos trabalhar pela cidade de Brusque, vamos defender a nossa cidade. Qual é a maior demanda, que você tem verificado, eu sei que você estava lá no Samai, até, há pouco tempo, antes de assumir a questão da, da Câmara, mas, hoje, qual é o, o problema, mais sério, que tem, para ser, é, resolvido de maneira imediata, do teu ponto de vista? Hoje, nós estamos com muita dificuldade, ao departamento de obras, as nossas estradas, com esse tempo, né, é de muitos anos, até estive acompanhando, semana passada, uma reunião com os moradores, da, das Águas Claras, junto com o prefeito, e tem coisas lá, que fazem 30 anos, e agora, tem que ser, resolver, foram passando, foram passando, e nós vamos resolver, e, o que mais, assim, hoje eu vejo a saúde, muito, com a falta de remédio, tá, que, não deu para normalizar ainda, mas, vai se normalizar, um ponto forte, com certeza, da nossa administração, vai ser a saúde, a educação, já é um sucesso, e a saúde, está caminhando, e vai caminhar, e o departamento de obras, é questão de dias também, agora a gente pega um período de chuva desse, mas, vamos passar. Marcos, e, qual é a demanda maior, que você acha que hoje, é, você vê mais reclamações, por parte da comunidade, que deveria ter uma situação, resolvida, de maneira mais imediata? É, bem, de lei, eu vejo que, as questões, prioridade, né, por prioridade, eu acredito, que a saúde, é a única, a única questão, que não dá para se esperar, né, a gente sabe, que há muitas, há muitas benfeitorias, ainda para ser feito, na questão de obras, tanto é, que hoje, com certeza, a maior, a maior, é, cobrança, né, para o vereador, é o obras, né, pela situação, e hoje, que se encontra a cidade, realmente, com o nosso tempo, aí, que não ajuda também, é, a nossa maior, dá para ver até, pelo número de indicações, feito na, na, na Câmara de Vereadores, que está, praticamente, 98%, que eu acredito, Nilson, relacionado a obras, né, buraco na rua, mas é manutenção, manutenção, isso, é, que não tivemos, nos últimos anos, então, assim, concordo, com o vereador Nilson, que, eu acho que, nós, nós acabamos assumindo o governo, né, o mandato, realmente, com, com o Brusque abandonado, então, com certeza, demora um pouco, até se, se estabelecer tudo, né, reavaliar as contas, né, ter o, ter o, o certo, é, se adaptar à situação, fazer levantamentos, mas, também, acredito, que estamos, no, no, no quinto mês, indo para o sexto mês de mandato, de, 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 mandato, e, pelo menos, eu acho que, pelo menos, uma, uma, uma situação estratégica, um plano estratégico, né, para que se possa fazer essas ações, já poderia ter sido apresentado, né, em seis meses, eu acho que dá para fazer um levantamento bom, né, e mostrar para a população, qual vai ser a estratégia do governo, para resolver situações, e, na verdade, não foi apresentado ainda essa, essa, esse plano estratégico, então, é uma, é uma questão que a população cobra muito, e, também, é questão informativa, né, existe muitas coisas para resolver, é, que ficaram, né, o governo anterior deixou tudo por fazer, inclusive as licitações, né, tivemos um caso aí, da, da, da Secretaria de Educação, que não foi feita a licitação de, de materiais, nem uniforme, que foi deixado para fazer agora, então, demora, essa questão de licitatória, até você, é, ter a verba para poder comprar e tudo mais, então, demora, foi entrega agora, sou presidente da PP de três escolas também, e, na escola em que eu sou, em que eu atuo, nós recebemos o material, e os uniformes agora, na semana passada, né, então, é uma situação precária, né, foi, foi, foi assumido como uma situação precária, mas, com certeza, eu acho que está faltando informação, está faltando informação, por parte do Executivo, para a população, tem que explicar, que não, o porquê e tudo mais, as pessoas estão criticando, com razão, né, por não ter, não está se fazendo, mas por que não está se fazendo, isso não é dito, né, isso é o que as pessoas falam lá fora, e nos cobram, né, mas, assim, muita coisa está sendo feita, com certeza, né, muitas solicitações que eu fiz, graças a Deus, foram acatadas, foram resolvidas, muitas ainda não, mas a gente sabe que, do problema que é, né, só que estamos na metade do ano já, então, a gente tem que, tem que agir de outra forma, agora, tem que dar uma explicação, temos que começar a, a rever esse, esse planejamento aí, para que possa se resolver, os casos mais urgentes, com certeza. Quando você fala em uma programação, você está se referindo especificamente ao que? O governo deveria apresentar um plano de, de, de ação, né, mas, isso em que, em todas as áreas? Em todas as áreas, com certeza, né, eu digo obras pelo tanto de solicitações, que a gente recebe, mas eu acho que a questão prioritária, hoje também. Uma espécie de agendamento, já acho? Isso, com certeza, um planejamento, por indicações, se, as indicações que os vereadores fazem, ou até os fiscais que passam pelas ruas, eles vão trazer os dados para a prefeitura, então, que se faça um cronograma, né, eu digo plano de ação, um cronograma, de quando que vai ser feito, até para a população saber, ó, nós estamos fazendo isso, 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 então, tipo uma fila de espera, digamos assim, né, relacionar cada caso, ah, a pavimentação está aqui, a manutenção de rua está aqui, limpeza de boca de lobo, até para ter uma sequência certinha, sem organização, me desculpem, mas a coisa não anda, e isso é organizar o sistema, então, a pessoa vai saber, que até chegar na vez dela, existem outras também, para serem resolvidas, e nós pegamos, é, eu, digo nós, porque hoje, nós estamos, né, no mandato, e, e a gente sabe que a gente cobra, tanto é que, às vezes, eu ligo diretamente para a Secretaria de Obras, até para cobrar, porque eu já fiz a indicação, e, às vezes, assim, não digo desculpa, né, mas o que se diz, pô, estamos sem máquina, sem maquinário, a Prefeitura foi assumida, sem maquinário nenhum, toda deficitária, né, deficiente de, 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 de estrutura, entendeu, então até, só que são seis meses, às vezes a desculpa é a mesma, então, pô, seis meses dá para arrumar as máquinas, ou comprar novas, sei lá, depende, então que se coloque para a população, qual é a verdadeira situação, a real situação, para que também possa se entender, é, essa ação, né, então a gente continua cobrando, tudo mais, né, até de início do ano, a gente se procurou ficar mais no anonimato, assim, ficar mais calmo, porque a gente sabe que há dificuldade, então não adianta você entrar, é, metendo os dois pés, que as coisas não estão sendo feitas, porque a gente sabe também que há dificuldade, então a gente tem que ser imparcial nessa hora, até você comentou, que eu sou do grupo de oposição, eu não me vejo num grupo hoje, nem de oposição, nem de situação, eu me vejo de forma independente, e imparcial, porque eu acho que o que a gente tem que lutar, é pelas coisas que vêm de benefício à comunidade, mas uma coisa que você não é, é situação, você é definitivo, eu não sou oposição por ser, e não sou situação por ser, o que for benéfico, eu vou aprovar, vou estar junto, vou apoiar, agora o que vier, né, do encontro contrário, com certeza, eu também não vou, não vou estar apoiando. Ô Nilson, essa, essa colocação que fez o Marcos, em relação à Secretaria de Obras, eu imagino que você, que estava até pouco tempo no Samai, e tem proximidade com a Obras, não proximidade geográfica, que a Obras agora está ali no Monte Serra, né, mas eu imagino que você deve ter passado pela Obras, para verificar a situação, como é que você pode trazer uma informação, acerca, primeiro, dessa situação que colocou o Marcos, que deveria se passar para a Câmara de Vereadores, para os vereadores, uma espécie de agendamento, ou planejamento, de que, quando tal benefício será feito, né, e segundo, se de fato é possível isso, baseado hoje na estrutura que se tem, lá na Secretaria de Obras, estrutura de maquinário, estrutura de pessoal. Ô, Dirlei, desde o primeiro momento, que eu assumi a Câmara, meu papel, eu sempre me coloquei à disposição, para trazer os, unir os vereadores, para a gente partir junto. Hoje, olha a importância que tem, com o Marcos já colocado, aqui, o que ele já está vendo, vendo o que está acontecendo, como está agindo o nosso prefeito, como está agindo a nossa equipe. Claro, ele colocou todas as dificuldades, mas já é momento, as coisas estão andando, quero voltar, só retornar um pouco na saúde, que hoje a gente já anda por aí, já vê que a saúde, as pessoas já estão falando diferente. Claro, a licitação demorou, os remédios não estão chegando, mas a gente já sente, mas a gente já sente que as pessoas, estão já tendo confiança, como o próprio vereador colocou aqui, que já está funcionando. O departamento de obras, é o momento hoje, é o mais crítico que tem, em qualquer administração, se você pegar o governo do estado, o governo federal, o governo municipal, e como foi deixado, como foi entregue essa prefeitura, sem maquinário, sem equipamento. E a maior dificuldade enfrentada, hoje, em todas as administrações, é a licitação, é a demora. Hoje tem equipamento lá, que está parado, falta de pneus, alguma coisa, que poderiam estar trabalhando, mas a licitação. Então, assim que sair do papel, ela vai andar, e já está andando, é com muito tranquilo, com muita calma, que eu tenho certeza, claro, o povo lá fora cobra, eles estão corretos, porque não é para amanhã, é para ontem, quando eles vêm, olha o vereador, aquilo lá está há tanto tempo assim, e eu sempre coloco também, como eu voltei, quando eu tive uma reunião ali, que há 30 anos está acontecendo isso, o doutor Jonas está há 6 meses, e tenho certeza, vereador Marcos, que essa administração, ela vai fazer o correto, as coisas vão acontecer, é questão só de tempo, e a proximidade, você bem colocou, Derley, com o Samai e a Oras, é que o Samai é um órgão totalmente diferente, é uma autarquia, que tem sua receita própria, tem uma certa autonomia também, tem uma certa autonomia também, de trabalhar, mas passa pelo mesmo processo, de licitação, é a mesma coisa, só que é com menos pessoas, foi mais fácil de organizar, e agora o departamento de obras também, ele vai, vai, não, é obrigado a funcionar, porque o povo não pode mais esperar, e a gente está do lado, para colaborar. Muito bem, estou conversando aqui com os vereadores, Nilson Pereira e Marcos Dacham, nós vamos ao intervalo comercial, e voltamos com o último bloco aqui, do programa Estúdio Mais, programa de Lei Silva. Programa de Lei Silva, Estúdio Mais, aqui com o Marcos e com o Nilson. Como é hoje, você, Marcos, o Nilson já tinha uma experiência, não como um vereador efetivo, ele participou como suplente, em outras administrações, mas hoje ele está aí mais tempo, mas você quer, digamos assim, o novo dentro da Câmara, um dos novos dentro da Câmara, esses quase seis meses, de mandato no Legislativo, o que você olhava de fora, agora, exercendo o mandato, é aquilo que você imaginava, ou é muito diferente, enfim, como é que está esses seis meses aí, dentro da Câmara? Olha, Dirilei, o que eu posso dizer, é que eu estou muito satisfeito, de estar podendo contribuir com o meu trabalho também, eu acho que eu estou tendo bastante apoio da comunidade, estou seguindo a mesma linha de raciocínio que eu sempre tive, antes de entrar para a política, até agora, eu continuo sendo o Marcos Daschmann. Quanto à questão, eu sempre fui uma pessoa muito crítica em relação à política, isso quem me acompanhava nas redes sociais sabe, e com certeza, depois que você entra no meio político, você vê que às vezes as críticas que você colocava, realmente, você está de fora, você não sabe como é que é a burocracia, como é que funciona o sistema, então tem muitas coisas assim que nós acabávamos cobrando, que realmente são difíceis de ser resolvidas, não pode ser de um dia para o outro, ou para ontem, que nem o Nilson comentou, só que também entendo a cobrança da comunidade, porque eles agora estão na mesma situação que eu estava antes, mas de certa forma, com certeza agora, adquirindo esse conhecimento e seguindo a mesma linha de raciocínio, de estar querendo fazer a coisa certa, de estar querendo mudar, de estar querendo trazer uma nova perspectiva para a política hoje, a gente vê como é que está hoje o nosso Brasil, está todo mundo desacreditado, isso repercute em todo cidadão brasileiro hoje, que está desacreditado, ninguém acredita em mais ninguém, em mais nada, então nós somos alvos diretos, das críticas, às vezes até sem fundamentos, mas nós temos que aceitar isso, às vezes até sem retrucar, porque a gente sabe que o político é o responsável pela administração da cidade, nós estamos entrando agora, eu estou entrando agora, está sendo uma experiência muito boa para mim, estou conseguindo trabalhar da forma que eu gostaria de estar trabalhando, estou obtendo várias conquistas, lógico, com a ajuda da administração também, porque sem a administração, o vereador também não consegue trabalhar, muitas coisas também não concordo, por isso que eu gosto de ser imparcial nessa questão e não estar fazendo situação por ser ou ser oposição por ser, o governo pode contar com o meu apoio sempre que precisar, só que eu vou ter sempre o meu ponto de vista em relação às coisas, a gente sabe lá na Câmara que dá, dá uns arranca-rabo lá, mas a gente está discutindo, a gente está ali para discutir, se fosse para só um tomar as decisões, não precisaríamos de 15 lá dentro, então ninguém vai concordar com tudo, então a gente tem que ver realmente o que vem de encontro e a beneficiar a comunidade busquense, quem é que paga os impostos, quem é que mantém o sistema hoje é o cidadão, então nós temos que trabalhar para que isso venha a dar retorno para o cidadão, ele está pagando por esse serviço e merece ter retorno em todos os quesitos com certeza, e eu vou me comprometer nesses quatro anos, pretendo, gostei, estou gostando, pretendo seguir carreira política, pretendo não parar, e o que eu puder fazer, com certeza eu vou bater no peito e vou levar em frente. Ô Nilson, você acha que é possível o vereador agir, como disse o Marcos, ou seja, dentro de uma legislatura, se manter, eu diria, sem uma posição, por um lado, principalmente quando se trata de executivo, chamado o vereador independente, que se costuma dizer. Olha, o Marcos é um vereador jovem, está me surpreendendo muito, os pensamentos dele, até as atitudes na Câmara, e queria deixar aqui registrado também, que o momento político que passa o Brasil, eu tenho muito orgulho de morar em Brusca e fazer parte da Câmara de Vereadores e da administração de Brusca. Isso aí vai ser um orgulho, vai ser um exemplo para o Brasil. Tem horas na vida, o político, até a gente estava brincando antes, que só existe dois votos, sim ou não, não sei a favor, é contra. Mas, tem que respeitar a opinião do vereador, como ele já votou, junto com o prefeito, e o mais importante é que quando o vereador, como se diz, independente ou da oposição, começa a reconhecer que a administração, que o prefeito e o vice, que o secretariado estão trabalhando, estão fazendo as coisas corretas, isso é um motivo de orgulho para quem está na situação. A gente fica muito feliz, aqui passamos esse tempo aqui sem crítica, só com elogios à administração e vai acontecendo. E pode ter certeza que a nossa administração, vou repetir novamente, vai ser o maior exemplo que já foi dado para essa história. Gostaria eu de fazer parte dessa equipe de vereadores, ficar os quatro anos, porque iria aprender muito e poderia colaborar muito com essa equipe, porque são tudo, tem uma equipe jovem que eles querem trabalhar e trabalhar para quem? Para o bem de Brusque, para o bem da cidade. Essa que é a importância nossa de vereadores. Bom, então eu vou colocar uma lenha nesse fogo, ele já está, é um foguinho, vamos botar gasolina então. Bota gasolina. Bom, recentemente nós tivemos um projeto que já passou, foi rejeitado e não volta mais esse ano, em função da, só daqui a quatro anos, só no próximo legislativo, sobre essa situação do vereador deixar a Câmara, vereador eleito, para assumir uma secretaria ou uma autarquia dentro da administração de governo da Prefeitura. Você, o Nilson, já se posicionou, inclusive, naquela audiência pública, que é favorável a se manter como está. e o Marcos, inclusive, votou a favor do projeto. Queria que começasse contigo, o teu pensamento sobre isso. Olha, eu tenho um pensamento único, existem os três poderes e não pode ter ferência na Câmara. Eu acho que isso aí é um poder sagrado, os vereadores quando estão ali e o vereador, quando ele é eleito, quando ele sai candidato, ele tem que passar por uma série de certidões para ver se ele está apto a ser candidato. E não quer dizer que o cara é candidato a vereador, ele só pode ser vereador. Ele pode ser chamado porque ele faz um parto de um grupo e ele pode ter, além, hoje de manhã, ouvindo uma entrevista sua, quando você colocou que a vereadora é advogada, poderia ser procuradora, eu acho isso normal, nós não podemos tirar esse direito do cidadão. e é da Constituição, a gente fala tanto, estão cobrando tanto dos políticos de Brasília que a Constituição não é respeitada. Nós aqui em Brusque estamos dando um peço de exemplo, porque lá no artigo 56 ele diz, a partir do momento que for mudar a Constituição, que ela diz que não pode, o vereador, ele foi eleito para ser vereador, ele vai ter que ser vereador, hoje você vê quantos ministros, quantos, né, que são deputados do nosso ministério e assim está cheio, então é uma lei, eu acho que a lei a gente, acho não, tenho certeza, a lei tem que ser respeitada, ah, e nós queremos cobrar, se nós não respeitamos as leis, então não adianta nada. E você, Dashman, o que você pensa sobre isso, embora a tua decisão já tenha sido tomada, não acabou infelizmente o ponto de vista de vocês aí que apoiavam o projeto não tendo os 10 votos, né, consequentemente não foi possível mudar a lei orgânica. Com certeza, eu acho que cada um tem uma opinião a respeito dos assuntos, respeito a opinião do Nilson, assim como eu respeitei todos que votaram contra, não vou ficar debatendo, só que eu vou colocar a minha posição, discordo em parte do que o vereador Nilson falou, porque hoje, por que o Brasil está dessa forma? Por falta de ética, por falta de moral, por parte dos políticos. hoje se trabalha em função de interesses próprios, né, principalmente financeiros, então quando há uma ligação entre poderes, há muita negociação, e a gente sabe, está aí estampado, né, em todos os noticiários, e isso só acontece porque não há independência, né, há esses acordos entre poderes que no fim ficam todos amarrados e quem sofre é a população. então eu vejo isso constitucionalmente e também já posso falar, como o Nilson citou aqui o artigo 56, e só que como eu fui também, eu não assinei o projeto junto, mas sempre fui favorável, como sou da Comissão de Constituição e Justiça, eu fui o relator também, porque a gente tem que rever a questão da constitucionalidade, né, do projeto, e revendo isso junto até com a assessoria jurídica da Câmara, todos os advogados e as pessoas que estão lá para nos auxiliar perante a legislação, tudo, que a gente não faz nada, né, o que vem é de contra a nossa Constituição Federal, e foi, né, colocado por A mais B, que é constitucional, inclusive há outras cidades que já aderiram ao projeto, já aprovaram, e então, assim, essa questão de ser constitucional e inconstitucional talvez seja uma forma de interpretação, uns interpretam de uma forma, outros de outra, né, inclusive até no dia da votação o vereador Ivan Matins leu a Constituição Federal lá na tribuna, né, para mostrar para os outros vereadores que não havia inconstitucionalidade nesse projeto, então, só que eu vejo, assim, que a gente foi pedido vistas duas vezes para esse projeto, a gente tentou até atrasar um pouco para ver se a gente conseguia o apoio, mas já estava decidido, né, quem era contra já estava decidido e não houve, né, essa mudança de pensamento, então, a convicção, eu acho que que falou mais alto no coração de cada um, né, na razão, e cada um votou conforme achava coerente, né, mas eu, na minha opinião, eu acredito que nós deixamos de dar um grande passo, né, para essa nova política da ética e moral que nós precisamos hoje em todo o Brasil, poderíamos ter começado com o Brusque, porque nada impediria com esse projeto que o vereador pudesse assumir a secretaria, alguma secretaria ou algum cargo dentro do executivo, ele só precisaria abrir mão do mandato, então, o mandato seria o que? Uma forma de garantia? Por que garantias? Né, então, se eu saio hoje, eu posso assumir, se o projeto fosse aprovado hoje, se eu quisesse assumir a secretaria qualquer um de obras, saúde ou educação, né, desde que eu tenha esses requisitos, eu poderia, não, eu vou assumir, mas eu vou abrir mão do meu mandato de vereador, para não ter vínculo com o legislativo trabalhando no executivo, né, porque a legislação também diz que os poderes devem sim ser independentes, não devem ter vínculos, mas porém harmônicos, harmônicos, essa questão que nós levantamos ainda há pouco, de trabalharmos juntos, né, em função das necessidades da comunidade, agora, essa questão política de estar, de estar, digamos assim, alinhado com o outro poder, em troca de favores, né, em troca de cargos e tudo mais, eu acredito que isso não traz benefício nenhum, né, para nenhum órgão público, no fim, a pessoa acaba ficando amarrada, né, como se diz na linguagem popular de rabo preso, e a pessoa acaba tomando, às vezes, não tomando a atitude correta justamente por estar com essas amarras. Então, eu não, eu com certeza gostaria que o projeto, né, fosse aprovado e que nós não tivéssemos mais esse vínculo entre poderes para que a gente pudesse trabalhar, né, de forma, não estou aqui dizendo que nem ninguém está trabalhando de forma coerente e ética, porque isso também vai do caráter e da personalidade de cada um que entra na política. Às vezes, não é o partido que determina o político corrupto, é a própria pessoa, né, muita gente julga o partido, mas, na verdade, assim, todos os partidos têm pessoas boas, né, que querem realmente trabalhar certo, assim como existem também as pessoas de má índole que querem só o benefício e a população que se vire nos 30, né, então, mas eu acho que a partir do momento que você começa a atribuir certas regras, também você acaba inibindo essas ações, então, eu votei nessa convicção, fiquei infeliz, né, fiquei descontente, né, por não ter aprovado, essa é a minha posição, e, mas, creio que na próxima legislatura aí, vamos ver como é que vai andar essa nossa, que na próxima legislatura, isso com certeza vai ser apresentado novamente, e acredito que, de acordo com como está andando a política, da forma que está andando a nossa política, ele vai ser aprovado com certeza. Quero agradecer aqui aos vereadores Marcos Deichmann e Nilson Pereira, que gentilmente vieram aqui gravar esse programa, falar sobre Câmara de Vereadores, sobre a atribuição do vereador, cada um com seu ponto de vista, e trazer também a opinião sobre a situação do município de Brusque. Meu muitíssimo obrigado a vocês dois, poderemos ter um outro debate, certamente, porque vamos ter muito que, tem mais três anos e seis meses pela frente, Valdezmann? Então, muita coisa. Com certeza, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de nós estarmos podendo esclarecer muitas coisas, muitas coisas são decididas na Câmara, mas entre nós acabam vindo à tona, para a comunidade, e com certeza isso é um ganho enorme para nós, podemos estar no programa esclarecendo, colocando a nossa posição respeitosamente, respeitando a opinião do outro, eu acho que esse é o estado democrático em que a gente vive, cada um com uma opinião, cada um com uma decisão, e a maioria, com certeza, deve prevalecer. Então, agradeço mais uma vez, me coloco à disposição sempre que precisarem, e com certeza estaremos trabalhando sempre para o bem da nossa comunidade de Brusque. Obrigado, Nilson. Eu leio mais uma vez, muito obrigado, agradeço pelo espaço, e dizer que a gente está sempre à disposição, essa é a importância que você dá aos vereadores, a oportunidade que eu e o Marcos estávamos sendo criticados por algumas pessoas, você deu essa liberdade para esclarecer, que através de seu esclarecimento, várias pessoas já mudaram de ideia, uma grande maioria, bem dizer, a maioria estão ao favor da gente. Muito obrigado pelo espaço. Muito bem, amigo assinante da TV Brusque, voltamos num próximo programa com mais um assunto de interesse da nossa comunidade. Um grande abraço e até mais. E aí Legenda Adriana Zanotto